Fizemos essa lei depois que teve a demanda de alguns motoristas procurando a gente, teve uma primeira reunião com o presidente da AMAGO, que é a Associação de Motoristas e Aplicativos do Estado, aonde a gente fez esse projeto com todo o estudo, com toda essa questão dos direitos e dos deveres dos motoristas de aplicativo, aonde também nós vamos arrecadar para o município o ISS, que hoje ele é descontado do aplicativo, só que ele é fornecido para a cidade de São Paulo, ou seja, Goiânia está perdendo mais ou menos 15 milhões mensais, porque esses 15 milhões estão destinados a São Paulo. Então a gente vai trazer esse recurso para a nossa cidade e também a questão que hoje nós temos mais de 42 mil motoristas, aonde todos vão ser beneficiados com isso.